Uma das obras de modernização e ampliação de capacidade da BR-381, que fica em Antônio Dias, foi liberada na manhã desta sexta-feira. A obra estava pronta desde 2015, tem 500 metros de extensão e custou quase 60 milhões de reais. Motoristas que trafegam pela BR-381 em Antônio Dias já podem utilizar os dois túneis que foram construídos no quilômetro 288 da rodovia. Foram liberados na manhã desta sexta-feira pelo DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, com a presença do ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio. Com a abertura, a rodovia tem, entre o Vale do Aço e Belo Horizonte, 60 quilômetros de duplicação. Estamos fazendo manutenção em mais 60 quilômetros com o Exército Brasileiro. Isso faz com que a gente tenha 120 quilômetros de rodovia hoje com a intervenção do Estado. Isso faz com que nós possamos trazer segurança, eficiência e competitividade para quem está trafegando aqui na 381. Compromisso que nós assumimos, compromisso que nós estamos firmando e entregando aqui no dia de hoje. Após sete anos, os túneis foram liberados nos dois sentidos da rodovia. Cada um deles possui aproximadamente 500 metros de extensão. As obras custaram 56 milhões de reais aos cofres públicos. A liberação dos túneis põe um fim a uma longa espera por quem passa pela região leste. As obras foram concluídas em 2015, mas nunca chegaram a ser entregues. Os dois túneis têm quase um quilômetro de extensão e cada passagem tem altura de 9 metros e 300 centímetros e 12 de largura. Para a liberação, apenas alguns serviços de pavimentação foram finalizados. O DENIT é responsável por dois dos 11 lotes de duplicação da rodovia. Segundo o ministro Marcelo Sampaio, o edital para concessão do restante dos lotes de duplicação está previsto para acontecer em dezembro deste ano. A previsão é de que as obras comecem em janeiro. A gente está falando de 304 quilômetros, que é a distância entre o governo do Valadares e Belo Horizonte. Nós estamos com esses 60 quilômetros hoje já liberados de duplicação. Estamos com o estudo do leilão nas mãos do relator ali no TCU, que é o nosso ministro Anastasia. E se comprometeu então em fechar esses estudos agora até o final do ano. Nossa expectativa é publicar o edital e fazermos o leilão agora ainda em 2022, para que nós possamos então ter uma concessionária aqui duplicando o trecho. A expectativa é de quase 200 quilômetros de duplicação a mais aqui na BR-381. Terceira faixa em quase 120 quilômetros. A gente vai fechar então aí essa intervenção na BR-381. Compromisso que o Ministério da Agricultura tem hoje honrado, graças à liberdade que nós estamos tendo para trabalhar. O senador Carlos Viana, do PL, acompanhou a visita do ministro Marcelo Sampaio. Para o parlamentar, a liberação dos túneis é um momento histórico para o estado de Minas Gerais. Num compromisso de trabalhar muito para que ela se transforme na rodovia da vida, para deixar no passado essa história da rodovia da morte. A você que é do Vale do Aço, de Belo Horizonte, que circula muito por aqui, ainda muita atenção, há vários trechos em obras.